Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus ninguém gole Porque a galera do Pantera não é mole Grande abraço nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição do Botafogo News Da noite desta segunda-feira Você sempre acompanha o nosso trabalho pelo canal oficial do Botafogo no Youtube Youtube.com.br TV Botafogo Oficial Infelizmente a primeira vitória em casa no Paulistão ainda não veio Mas a equipe vem evoluindo, vem melhorando a cada jogo Com certeza esta vitória virá já nesta quarta-feira Sétima da noite aqui no Estádio Santa Cruz Botafogo e São Mento, você torcedor botafoguense Já está mais do que convocado para acompanhar esta partida Bom, vamos agora sem mais delongas Curtir quais são os destaques do Botafogo News de hoje E você pode participar do nosso programa Mandando suas mensagens, perguntas, críticas e sugestões Pelo e-mail imprensa.botafogosp.com.br E também pelas redes sociais Participe com a sua interatividade Mandando a hashtag TVBotafogo para o Twitter E também pelo Facebook A sua mensagem vai ser transmitida aqui no nosso Botafogo News E olha só, os garotos do Benin Integrantes do projeto de intercâmbio Botafogo Academy Tiveram mais uma atividade especial Os jovens africanos participaram de um jogo treino Com os profissionais do Pantera Que estão participando do Paulistão Itaipava 2015 Há quase um ano se aperfeiçoando no programa Botafogo Academy Os meninos africanos do Benin Estão passando por experiências importantes para o futuro de suas carreiras Nos últimos meses, os jovens atletas entre 15 e 16 anos Vêm realizando jogos treino contra a equipe profissional do Botafogo Que disputa o Campeonato Paulista 2015 O último deles aconteceu na semana passada No campo da Fazenda São José Na cidade de Serrana Mesmo com a derrota para os profissionais do Pantera O técnico que trabalha com os africanos Desde a chegada em Ribeirão Preto Destaca a importância do trabalho Para a evolução técnica e tática A gente veio para fazer um treinamento profissional É uma troca, né? É o intercâmbio realmente Entre os africanos e os brasileiros E o ganho de experiência para os garotos Então o que vale é você ver o que os garotos jogam sem medo Procuram fazer o que treinam E realmente está sendo uma atividade maravilhosa Os meninos do Benin se mostram eufóricos em treinar com os atletas do Botafogo Já que admiram e acompanham de perto os trabalhos e os jogos do Pantera no Paulistão Se nós jogamos contra os profissionais do Botafogo Nós vamos melhorar o nosso trabalho Se nós jogamos com eles Eles têm muita experiência Nós vamos ver como eles jogam Como eles fazem movimento no campo Primeiro eu estou muito feliz Para jogar contra os profissionais do Botafogo Porque isso vai me ajudar no futuro Eles são muito bons Tartimentos Aí eu vou observar a maneira de jogar deles Para reforçar minha performance A gente fala agora sobre outros esportes envolvendo o nome do Botafogo Com boa notícia com o ciclista botafoguense campeão O ciclista Michel Fernandes Da equipe do Botafogo de ciclismo É o grande campeão do 29º torneio de verão de ciclismo Nesse domingo, na quarta e última etapa da competição O Michel venceu com um tempo de 1 hora, 20 minutos e 24 segundos Para um percurso de 64 quilômetros Com esse resultado O Michel chegou a soma total de 44 pontos no torneio O torneio de verão de ciclismo Na etapa final deste domingo O Michel Fernandes não deu chance para os seus adversários E cruzou a linha de chegada em primeiro lugar Ratificando o seu título Já com a terceira colocação Também no quadro geral Ficou o Thiago Nardim Também integrante da equipe de ciclismo do Botafogo E também de Ribeirão Preto Ficou o Thiago Nardim 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 E agora a gente começa a curtir os melhores momentos do empate do Botafogo contra a Ponte Preta. Partida vada pela terceira rodada do Campeonato Paulista Itaipava 2015. Bola em jogo no estádio Santa Cruz. Partida vada pela terceira rodada do Paulistão Itaipava 2015. Escanteio para o Botafogo e o árbitro não marca pênalti para o Pantera. Revejo de novo, toque na bola, claro, do zagueiro da Ponte Preta. Cortando o lance na área e a penalidade não é marcada. Ponte Preta no ataque agora, chegando com um chute a defesa segura de Renan Rocha no centro da meta. Cruzamento para Zé Roberto e a bola bate na trave. O camisa 10, o fogão pegou de primeira e a bola bateu na trave e foi para fora. Agora já temos lances da segunda etapa. O corte da zaga é feito e Denis arrisca de primeira, bola direto para fora. Tentando com o Juninho, chute. Também passa ao lado da meta botafoguense. Mais uma vez a ponte no ataque. O cruzamento é feito e Alisson consegue afastar o perigo. O Botafogo vem agora no contra-ataque com o Zé Roberto. Tocando de lado para Jancardo. O camisa 9 tenta fazer o cruzamento e a zaga da ponte manda para escanteio. Ronieri batendo cruzado e dessa vez Jancardo não consegue pegar de cabeça. Denis tenta fazer o cruzamento. E surpresa, a bola bate no travessão e quase, quase o Pantera marca no segundo tempo. Na sobra o Jimenez pega de primeira e a bola muito para fora. Ponte Preta mais uma vez no ataque. Tentando de bicicleta na sobra com o Juninho. Outra vez a bola bate contra a marcação. Mais macaca no chute cruzado e Renan Rocha pega bem. Faz boa defesa para o Pantera. E o lance agora do pênalti. Liel derruba o atacante da Ponte Preta na grande área. E o árbitro marca a pênalti e aplica cartão amarelo para o camisa 7 botafoguense. Rildo vai para a bola, desloca o goleiro Renan e marca o primeiro gol da partida. 25 minutos, Rildo abre o placar para o time de Campinas. 1 para a Ponte Preta, 0 botafogo. Mas não deu tempo para os jogadores da Macaca comemorarem. Wesley recebe na área, corta a zaga e marca um belo gol para o fogão. Festa para o garoto botafoguense que marca o seu primeiro gol com a camisa do Pantera na categoria profissional. Wesley, o camisa 11 deixa tudo igual no Santa Cruz. Mais uma vez para você. Licota o marcador, bate no meio do gol e o goleirão Matheus não consegue evitar o gol. André Rocha agora no chute e a bola passa por cima. Rodrigo Andrade no cruzamento, Zé Roberto manda no cantinho. E Matheus faz um verdadeiro milagre. Mais uma vez agora a tentativa de Wesley. Outra boa defesa de Matheus. Última chance agora da Ponte Preta. Chute fraco do Rildo. E agora a partida está chegando ao seu final. Fim de jogo no estádio Santa Cruz. 1 para o Bata Fogo, 1 para a Ponte Preta. Pela terceira rodada do Paulistão Itaipava. Dentro da minha concepção, eu vou sempre procurar a vitória. Então claro que o empate sempre vai me incomodar. Pela circunstância que teve, a gente sabe do adversário, da dificuldade que seria jogar contra a Ponte. Uma grande equipe. Eu penso que a nossa equipe se portou muito bem. A gente fez um bom início no primeiro tempo. Depois a gente caiu um pouco de rendimento. Na segunda etapa a gente corrigiu. Porém o jogo permaneceu equilibrado. E após os gols, que foi muito próximo um ao outro, o jogo acabou tendo uma dinâmica diferente. Acabou sendo um jogo aberto. Porém, com certeza, a gente poderia ter saído com um resultado melhor. A gente tem uma confiança plena na equipe. A gente sabe que a gente teve um pouco de dificuldade, como muitas equipes teve em relação à montagem. A gente não teve oportunidade de fazer trabalhos principalmente mais voltados a conjunto em relação a essa equipe. Então, já dentro do campeonato, dentro desse início, que a gente vai consertando, que a gente vai analisando. Porém, a resposta deles dentro de campo tem sido positiva. Eu penso que a gente teve uma boa postura em relação à equipe do Aldax, no primeiro empate que a gente teve aqui. Em relação hoje à Ponte Preta também, a gente teve o poder de reação. A nossa equipe cresceu, a nossa equipe procurou o gol, terminou dessa forma. Principalmente no segundo tempo. Um descuido, uma jogada de bola parada, na qual a gente foi golpeado, tomamos o gol. Porém, a equipe teve o poder de reagir e buscar o resultado e poderia, com certeza, ter virado placar. Então, tem algumas situações que a gente tem que afinar, tem algumas situações que a gente tem que debater, tem que discutir. Porém, em relação às partidas, desde a vitória contra o Rio Claro, até esse nosso segundo empate, eu posso colocar que sai satisfeito em relação ao nosso rendimento. Eu tenho visto, a gente já tinha ideia, porém, se demonstra nesse começo de campeonato um equilíbrio muito grande. E, claro, quando a gente fala em termos de uma situação de pênalti, o pênalti, diante de uma partida dessa com uma ponte que é muito difícil, uma partida equilibrada, ela acaba tendo um peso muito grande. Você ter a oportunidade, no momento ali, de sair na frente do placar, da forma que a nossa equipe estava, com o ímpeto, que a gente estava no momento, sem dúvida que isso acaba atrapalhando bastante a gente. Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor. Seja bota fanático. Para você, na sua tela, conferir agora, portanto, os demais resultados da terceira rodada do Paulistão Itaipava 2015. Começando para você, conferir aí, portanto, Penápolis 0, Ituano 0, São Bernardo 1, Cafariano 1, o São Bento venceu Marília em casa por 3 gols a 0. O São Paulo, no Pacaembu, passou pelo 15 de Bracicaba, 2 gols a 0. Já o Mojimirim venceu também em casa, 2 a 1 contra o Bragantino. Rio Claro 3, Linense 0. E no Clássico, na Arena Allianz Parque, deu Corinthians. Palmeiras 0, Corinthians 1. O Santos, com dificuldades, passou pelo Red Bull Brasil. Placar final de 2 gols a 1, Aldax 1, Portuguesa 1. E fechando a rodada, o Botafogo empatando contra a Ponte Preta pelo placar de 1 gol a 1. Para você agora, na sua tela, a classificação do Grupo 3. O Grupo do Botafogo, no Paulistão Itaipava 2015. Com 5 pontos, 1 vitória e 2 empates, o Pantera divide a liderança da chave com a Portuguesa, que também tem 5 pontos, mas está melhor em outros critérios de desempate. Na terceira colocação está o Palmeiras, com apenas 3 pontos ganhos em 3 rodadas. Em 4, Linense, com apenas 1 ponto ganho. Em 5º, Marília, ainda sem pontuar no Paulistão Itaipava 2015. E olha só, o meia André Santos, principal contratação do Botafogo para a temporada, está na sua expectativa para estrear, possivelmente nesta semana. Contra o São Bento, ainda não será a oportunidade para seu primeiro jogo com a camisa do Botafogo, mas essa possibilidade existe na rodada do final de semana contra o Corinthians. Olha, bastante ansioso, né? Desde que eu cheguei, o pessoal me tratou muito bem. A receptividade da cidade está incrível. Os torcedores, ontem eu vim realmente no jogo. A torcida sempre agradecendo aí a minha chegada. Isso foi muito bacana para mim. Eu me sinto muito feliz e à vontade aqui no Botafogo. Cheguei aqui, uma grande estrutura. E agora é trabalhar para que a gente possa estrear, né? E acho que retribuir essa felicidade que eles têm tido comigo desde a minha chegada até o Botafogo. Olha, hoje um atleta assim com 32 anos, um pouco mais experiente, a gente sabe, né? Das condições do futebol hoje, muito físico, muito mais físico do que técnico. Então, é claro que eu estava treinando à parte. Cheguei aí num peso bom, não muito acima daquele meu ideal. Mas, claro que precisa de ritmo de jogo, de trabalhos com bola, né? E fisicamente também, claro, que é um pouco diferente daquilo que eu vinha fazendo. Mas agora vamos ter um pouco mais de tempo. Quem sabe aí, contra o Corinthians, a gente já possa estar dentro de campo. E também agradecer e parabenizar a diretoria por trabalhar muito rápido com a minha inscrição, com autorização. Eu acho que isso foi um trabalho muito bacana com o Botafogo, que teve essa preocupação comigo. E espero retribuir isso dentro de campo, trabalhar bastante, muito forte, para que eu possa estar o mais rápido possível dentro de campo para ajudar meus companheiros. Respeito todos os atletas, todos os atletas muito bem. Gostei muito do time fisicamente. Realmente o time estava muito organizado também. Tiveram poucas chances, a Ponte Preta. A equipe jogou num ritmo muito forte fisicamente, além do campo pesado, que choveu antes do jogo. Então, parabenizar e lembrar que nós empatamos com o time de nível de Série A, que foi o segundo colocado do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, é uma excelente equipe também. Tem um grande treinador. Então, temos que respeitar também. Agora, é focar no nosso objetivo, que é classificar para a Série D, que é classificar para o Campeonato Paulista, e buscar a vitória contra o São Bento, que vai ser muito importante. Precisamos do nosso torcedor, que o torcedor realmente aqui do interior, eu, por jogar no Corinthians, já vim aqui jogar e sei o quanto é difícil jogar aqui em Ribeirão e contra o Botafogo. O torcedor é um torcedor apaixonado. Então, a gente pede, né, encarecidamente, que o torcedor venha, nos apoie, nos dê força, para que a gente possa trazer mais felicidade para essa grande cidade. A gente confirma agora para você os jogos do final de semana. Quarta rodada do Paulistão e Itaipava 2015, começando na terça-feira, hein? Nós teremos, na terça-feira, no dia 10, portanto, Capariano e Mogimirim, 7h30 da noite, no mesmo horário, Penapolense e São Bernardo. Na quarta-feira, dia 11, Aldax Linense, Bragantino contra o Red Bull Brasil, Botafogo e São Bento, 7h30 da noite, aqui no estádio Santa Cruz, Palmeiras e Rio Claro, 8h30 no Allianz Parque, Santos e São Paulo, clássico da rodada, na quarta-feira, 10h da noite, lá no estádio da Vila Belmiro. Na quinta-feira, 15h para Cicaba e Ituano, 7h30 da noite, Ponte Preta e Marília, 9h da noite, no estádio Moisés Lucarelli. E na terça, 24 de março, Corinthians e Português, na Arena Corinthians. O Corinthians, mais uma vez, jogando pelas Libertadores e de folga no Campeonato Paulista. E com os jogos da próxima rodada, chegamos ao final de mais um Botafogo News. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e não peca, né? Quarta-feira, 7h da noite, tem Botafogo e São Bento, aqui mais uma vez, no estádio Santa Cruz. Ingressos à venda, nesta terça-feira, no Pantera Shopping. Na próxima quinta-feira à noite, sempre pelo canal oficial do Botafogo no YouTube, teremos o youtube.com.br TV Botafogo oficial, mais uma edição do seu Botafogo News. Obrigado pela audiência e até lá! Botafogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus ninguém embora E que a galera do Pantera não é mole Orgulho de Ribeirão Assim que você perdeu E Amos Ao Atu Se good Axel Se bueno Cost Atu